Iniciou nesta terça-feira a pré-matrícula para os estudantes prioritários. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a Monique França, Secretária de Educação do município. Secretária, como fazer essa inscrição? Então, de hoje até o dia 18, estará acontecendo de maneira online as pré-matrículas de 2024 para o nosso público prioritário. Quem são? Que público é esse? São os nossos alunos da educação especial, alunos com deficiências auditiva, visual, física, intelectual, deficiência múltipla, os nossos alunos autistas e os nossos alunos com altas habilidades e superdotação. Após a pré-matrícula, vem a matrícula. Exatamente. De 16 a 18 acontece essa pré-matrícula online e vai se tornar em matrícula quando o pai efetivar essa pré-matrícula, levando a documentação presencial nas escolas. Então, o responsável que fizer a pré-matrícula online, ele já pode de imediato ir entregar essa documentação, porque essa documentação vai ser recebida nas nossas escolas até o dia 19. É importante os pais ficarem bem atentos. De 16 a 18, a pré-matrícula online e de 16 a 19, a entrega presencial da documentação da criança. Qual é essa documentação necessária? São as documentações de praxe, RG, CPF, carteirinha do SUS, carteira de vacinação, comprovante de residência, todos aqueles que são exigidos na pré-matrícula. Agora, a Secretaria fez um mapeamento ainda no passado, né? Então, certamente, terá aí a oportunidade para todos estarem estudando esse ano. Isso. A chamada escolar foi esse momento super necessário e importante para que as redes de ensino se organizassem, e que foi o que aconteceu com a nossa rede de ensino municipal, no sentido de a gente identificar quais as maiores demandas por bairros, por zonas, para garantir a vaga, para garantir a matrícula no ano leitivo de 2024. Agora, existe também o atendimento especial, né? É, é o chamado AEE, o Atendimento Educacional Especializado, que é um serviço da educação especial que promove no contraturno do ensino regular ser desenvolvido um trabalho a partir das habilidades cognitivas, motoras dos nossos alunos, dentro da especificidade da condição dele, né? E que é desenvolvida toda essa parte mesmo voltada para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem do público-alvo da educação especial. Agora, é importante deixar claro que para conseguir a vaga, a matrícula, precisa fazer primeiro a pré-matrícula. Isso. Muito importante, tá? É importante os pais ficarem atentos que somente a matrícula online não garante a vaga. É necessário a entrega da documentação presencialmente na escola que o pai escolheu para a sua criança. Obrigado pelas suas informações. Eu fico por aqui e retorno com você no estúdio.